Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais Trazendo a segunda parte desse super tutorial do Homem de Ferro Cartoon Se você ainda não viu a primeira parte, beleza, eu vou deixar ela aí no primeiro comentário fixado É só ir lá desenhar e você pode vir aqui pra fazer a sua coloração Se você tá chegando aqui agora, não conhece o canal, se inscreve no canal ou então assiste esse vídeo Ou então assiste o vídeo que eu ensino a fazer esse desenho Se você gostar, você vai se inscrever, beleza, eu tenho certeza que você vai gostar e vai se inscrever também, certo Queria aqui falar também sobre o meu Instagram, segue lá no Instagram, lá eu recebo o desenho de vocês, muito importante Você pode me enviar seus desenhos lá no Instagram, que eu vou ver os seus desenhos, beleza Eu vou lá dizer o que eu achei do desenho, certo, pode enviar lá pra mim que eu vou ver com certeza Pode até ser que demore, né, um pouquinho, porque são muitas mensagens, né, eu mexo em uma rede social e outra Mas pode ter certeza, eu olho sim o seu desenho, certo, me envia lá no Instagram Então sem mais delongas eu vou ensinar aqui tudo certinho sobre essa coloração, né Uma coloração mais básica, mas eu vou ensinar umas técnicas bacanas aqui Principalmente pra quem tá começando, né, a aprender a desenhar, certo Então assista o vídeo todo aí, beleza, e vamos lá a nossa aula Primeiro pra fazer uns efeitos aí, né, na coloração, não vou pintar direto já com a cor, né Aquela cor chapada, né, tipo o amarelo ou o vermelho Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns efeitoszinhos bem bacana Eu vou começar com o laranja aqui, eu vou marcar algumas partes de sombra, certo, no desenho Inclusive, né, parte amarela aí, ó, do desenho e parte vermelha também, certo Eu vou usar o laranja pra fazer, beleza Então é só você olhar aí todas as partes, vai ser praticamente, né, o desenho todo Que eu vou fazendo algumas sombras usando o lápis laranja Agora eu vou deixar um detalhe aqui pra vocês Na parte do amarelo eu passo mais laranja, certo Na parte do amarelo realmente a sombra do amarelo aí vai ser com o laranja, certo Vai ser uma mesclagem aí que eu vou fazer Agora a parte do vermelho eu vou fazer só nos cantinhos, certo A gente passa aí só um em um cantinho ou outro aí Só pra dar uma coloração diferente pra quando a gente vir com a outra cor, beleza Agora com o marrom eu vou fazer aqui um sombreamento, né, a mais no desenho Nessa parte que vai ser vermelho nele, certo Então o marrom vai ser realmente a sombra do vermelho E o laranja vai ser só pra dar uma mesclagenzinha aí quando eu começar a desenhar, certo Quando eu começar a pintar, né, a colorir a parte vermelha Então assim eu faço esses efeitos aí, ó Veja aqui algumas partes, né, eu faço uma coloração, eu forço mais o lápis E quando mais eu vou passando, né, eu vou deixando a mão um pouquinho mais leve Vai gerando esse efeito aí, né, como se fosse esfumado, né, o lápis Vai ficando escuro em uma parte, clarinho em outra Eu gosto muito de fazer esse efeito Você pode fazer aí também no seu desenho, beleza? Agora aqui vamos usar o amarelo E podemos agora sim passar por cima de todas as partes que vai ser amarelo Não vai ser muitas partes, vai ser só uma parte aí da máscara, uma parte do braço também Tem uma bolinha no braço que vai ser amarelo E a parte das pernas dele, beleza? Não é muito difícil E agora sim você pode passar por cima de todo o laranja, beleza? Em seguida com o vermelho vamos fazer a mesma coisa Vamos passar por cima de todas as cores que a gente usou no desenho, certo? Que aí será o marrom e a cor laranja, beleza? Então pode passar o vermelho por cima de tudo O efeito vai ficar aí apenas quando você estiver fazendo, certo? Você vai ver aí, você vai enxergar que realmente fica um efeitozinho diferente Fica uma coisa bem bonita, né? E você vai poder fazer aí no seu desenho também Então o restante da armadura dele ainda, que tem várias partes vermelhas É só você fazer esse preenchimento, beleza? E aí E aí Lembra que na aula anterior eu deixei um espaço aqui com essas rachuras Que eu disse que a gente ia colorir depois Que vai ser de preto, é só um efeito de preto em algumas partes Aqui embaixo do braço, na perna E tem uma partezinha embaixo do pescoço também É uma coisa bem básica Agora com o azul claro eu vou fazer uma coloração aqui na parte dos olhos Na parte da boca dele E nessas bolinhas aí do peito e da mão, beleza? Agora tem um detalhe, na parte da bolinha, dentro da bolinha onde está a parte do peito dele e a mão Na parte mais interior eu não pinto ela toda, tá vendo? Eu não deixo ela toda colorida Eu faço apenas um circulozinho ao redor de azul Para dar um efeito bacana Vai ficar aquele efeito como se realmente tivesse aceso Essas duas partes aí Agora aqui na parte das nuvenzinhas Aquelas nuvenzinhas que eu falei Que é tipo uma fumaça, ele foi atacado e tal Aqui a gente vai usar esse cinza E vai fazer uns efeitos de sombra nessa parte das nuvens Não é uma coisa difícil É só você seguir o traço da nuvem Ou fazer, observando como eu estou fazendo aí Veja que eu estou seguindo o traço Principalmente embaixo é onde eu faço a parte mais escura Mas em algumas partes eu deixo a mão um pouquinho mais leve também Para gerar um efeito Eu sempre gosto de fazer isso em várias partes do desenho Agora com o azul vamos fazer uns efeitos de jato Aqui na parte dos pés dele A gente faz nos dois pés Beleza? Esse efeito de jato é bem fácil de fazer É só esses risquinhos que eu faço aí Formato assim que simula como se fosse uma velocidade É como se a gente estivesse fazendo uns desenhos de uns matinhos Esse tipo de coisa Só que vai ser azul E veja que eu faço uns risquinhos a mais também Depois que eu faço essa parte da coloração Assim, também não encosta no pé Essa coloração do azul aí você não pode encostar no pé dele Deixa só um pouquinho afastado Para dar um efeito muito bacana no desenho Que eu tenho certeza que você vai gostar Beleza? E tá aí nosso tutorial Esse foi um tutorial básico, né? Como eu tinha falado, como eu tinha dito Mas trouxe aí algumas dicas aí Que eu tenho certeza que alguns precisavam dessas dicas Se você é um desses que precisava dessa dica Deixa o like aí para ajudar o canal Beleza? O inscrito, o fiel, eu já sei que deixa o like Nem precisa eu pedir Ele já chega dando like Eu gosto muito de vocês, pessoal E de todos vocês aí que estão assistindo também Beleza? Então, ó Mesmo se você não curte esse tipo de desenho Mesmo se você não curte o cartoon Ou esses heróis da Marvel Curtir outras coisas Tá? Deixa o like para ajudar o canal Que é muito importante O canal eu trago vídeos que você gosta Às vezes tem vídeo que você não gosta Mas tem vídeo que outras pessoas gostam Beleza? Então eu tenho que trazer vídeos para todos Inclusive, né? Para você Certo? Então você sempre colabore com o like Que eu vou estar ajudando você sempre também Beleza? Muito obrigado E até a próxima E até a próxima Obrigado.